Jogadinha aqui de pequeno com o Hero E aí apelei né, passei pra ele e ele teve um bom standing dunk, ele estancou Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo De volta com a NBA 2K20, nosso modo carreira jogador E é o seguinte, no último vídeo que eu postei no canal Muita gente reclamou ou pediu né, pra eu não desistir da carreira Pra eu gravar mais My Carreira, que é esse modo aqui Modo carreira jogador, a galera preocupada com o fato de eu desistir Eu quero lembrar vocês que é pra vocês terem calma Não existe nenhuma possibilidade de eu desistir da My Carreira esse ano Porque o que aconteceu nos K19 vai ficar no passado O jogo era ruim, o jogo era muito ruim Muitos gringos desistiram da carreira, a história era uma merda Assim, o 2K18 eu levei, mano, na raça Eu tive que inventar histórias, porque a história também era muito ruim E vocês lembram aí o que eu tive que inventar pra sustentar aquela carreira Mas no 2K19 não teve como Muita gente desistiu, ninguém gravou mais Todo mundo só ficou no modo online Porque a história e o gameplay de My Carreira era muito ruim, cara Então assim, até por isso saiu o jogo na promoção, né? 12 reais, sei lá, 15 E muita gente comprou, porque o jogo era ruim E o 2K20 é diferente, cara Eu gosto muito do gameplay, tô gostando muito E eu gostei muito também da história que a gente já viveu E tem muita coisa pela frente ainda pra vocês verem Então, cara, quando eu postar vídeos de outro modo de jogo Modo online, talvez o FIFA que eu devo trazer jogando com os moleques online também Talvez um jogo de tiro, alguma coisa assim Não precisam ficar preocupados de eu desistir do Mike Carreira no 2K20, cara Porque isso não vai acontecer Eu vou com o Mike Carreira aqui até o final, como em todos os anos Desde 2012, eu sou campeão na NBA Sem desistir do Mike Carreira, beleza? E essa é uma apresentação A apresentação para o quê? Para você! Você jogou bem hoje e você dominou o novo ciclo É onde você ganha os ganhos, Che É onde você ganha melhores negócios Você ganha sua profissão Ah, eu agradeço isso Mas você sabe o que? Eu vou só jogar meu jogo Eu não quero que outras coisas sejam em minha cabeça Caramba, mano Olha aí, então vamos para o jogo Fora de casa Contra o Atlanta Enfrentando mais uma vez o Atlanta, né? Preparado para jogar hoje Fora de casa Cada vez mais ganhando meus minutos de jogo, né? E eu quero agradecer a galera que está acompanhando Está comentando Pedindo sempre aí Por um... Por mais jogos aqui da carreira, né, cara? Por mais vídeos do Mike Carreira Fico muito feliz com isso Isso me deixa bastante animado para jogar E eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, né? A galera que está preocupada de eu desistir Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer Essa carreira aqui A gente vai até o final Tá aí o Triang O homem A lenda Jim Butler Tá faltando um pouco de entrosamento aí, hein, Butler? Tá faltando um pouquinho de entrosamento Ao longo também da carreira que a gente vai colocando umas mods aí No nosso NBA 2K20 Certo? A bola vai subir E vamos Início de jogo Vocês estão vendo aí que eu estou utilizando o placar da ESPN dessa vez Eu quero que vocês me deixem nos comentários qual você prefere Da ESPN ou da TMT, né? São os placares que mais vão aparecer aqui Olha que bolinha A bandejinha lá embaixo da DeBio A galera também está reclamando muito de eu utilizar o pick and roll Que fica um jogo muito repetitivo Eu concordo com o jogo repetitivo Mas no começo de carreira É a forma mais fácil de você poder controlar o seu time da assistência E controlar o placar, né? Vocês podem ver Se vocês pegarem outras carreiras minhas Eu sempre começo Nossa, duas, pra que isso? Que isso, rapaz? Eu estava falando sobre o pick and roll, acho, né? Que todas as carreiras eu sempre começo utilizando o pick and roll Porque é o jeito mais fácil de controlar o jogo Quando você tem overbaixo, rapaziada Então é por isso que eu apelo um pouquinho mais pro pick and roll aí No começo da carreira Olha que jogadinha Abrando espaço pro arremesso Então fica a dica Se você estiver começando a carreira com overbaixo Apela um pouco no pick and roll Pede o pick and pop O pick and fade também Você vai se dar bem Você vai se dar bem Porque você vai conseguir controlar o jogo bastante Eu vou tentar diminuir um pouco os pedidos de pick and roll aqui Já que vocês estão achando muito repetitivo Mas vocês podem ter certeza que funciona muito bem Ó Pick and roll Ou eu posso devolver pra ele Ou eu posso arremessar Tá vendo? Funciona muito bem Porque já que no começo da carreira Você não consegue chamar muita responsabilidade, né? Chamar muito na parte ali do drible Encarar no homem a homem Fazer uma infiltração correndo mais que o cara Porque você tem pouca habilidade Então o pick and roll acaba aqui sendo um Olha Que cravada boa Bela cravada ali O pick and roll acaba sendo um escape, né? Pra quem tem pouca habilidade no começo da carreira Mas Como eu tô gravando aqui pro YouTube Eu preciso fazer a parada mais legal possível pra vocês Então eu entendo a reclamação da rapaziada aí Que tava dizendo que tá muito repetitivo Eu vou tentar diminuir Um pouco os pedidos de pick and roll Mas fica a dica Ó que bloque Que bloque do Olyny Vambora, vambora Na bandeja Mildão Lembrando que ela não tem um drive dunk, né? Não tem nenhuma dunk ainda diferenciada Todo começo de carreira aqui é assim, rapaz Todo começo de NBA é assim Faltando muita coisa Não dá pra mostrar todo o meu potencial Mas eu acho que essa é a parte diferenciada do canal A parte diferenciada das carreiras que eu faço, né? Green Light! Justice Winslow! Eu acho que o mais legal Eu consegui passar Esse... Ó, a galera me pediu muito pra jogar também com ele Tyler Hero Na cravada Jogadinha aqui de pequeno com o Hero E aí apelei, né? Passa pra ele E ele teve um bom stand dunk Ele estancou Acho que o diferencial é esse, né? Vocês conseguirem perceber Toda o meu... A minha evolução, né? Jimmy Butler? Parece que ele vai falar Vamos ver o que o homem tem a dizer Aro, belo rebote Vambora Belo passo do Olho aí, Nick Olha o passo lá dentro, ó Transição O bom dessa Bills também é a transição, cara Ela corta a defesa muito rápida 46 a 44 Lembrando que o Atlanta venceu a gente Nas últimas rodadas aí, né? Dentro da American Airlines Arena Lá em Miami Vou até devolver essa derrota aqui pra eles Fora de casa Chamando aqui na jogada individual Chamou ali no pull-up Pull-up Mais dois pontos Release perfeito Arou Boa, boa, boa Sai, vambora Acelera Essa é a parte do meu jogo Que eu preciso melhorar, né? A parte de conseguir fazer um contra-ataque rápido Pra três Hum, fiz falta Nossa, hein, do ano Olha essa falta horrorosa Vai acabando aqui já o segundo quarto Precisa acelerar não, barolinho Cabeça de garrafão Bela, Bela Mais dois pontos Onze pontos Seis assistências pro menino Malone Nossa, eu pulei ali porque eu achei que o cara fosse devolver o passe Terceiro, quarto já Acabei entrando ali, faltando três minutos Boa, Butler Dá pra ir mais dentro, mas tá bom, tá bom Tá jogando bem aqui o Malone 78 a 65 O time conseguiu abrir uma boa vantagem Mesmo sem mim, né? Mesmo sem o menino Malone em quadra Isso é bom, né? Mostra que o time tem um pouco de consistência Porque a gente já perdeu pra esse atlão Olha, cara, como abre essa jogada assim Abre muito espaço pra arremessar 108 a 95 Final aqui da partida Vitória vai ser do Miami Olha, cara Olha o quick step, velho Olha a diferença que essa bad faz Tu viu a velocidade que ele pegou pra correr Individual aqui com Trae Young Olha o Trae Young Hum Não tem muito Nossa senhora Vou ter que devolver Treinador, infelizmente Ele me chamou pro duelo aqui Felizmente eu vou ter que devolver aqui Pedi uma isolation aqui Vou ter que devolver Calma Não, ó Não tem muita habilidade ainda Calma Começo da carreira Trae Young Olha a marcação do Trae Young Não, não, não Reseta tudo, reseta tudo Passa Devolve Vem A isolation Sai, sai Eu e ele Eu e ele Passei Passei, passei Na bandeja Tive que devolver Desculpa, segurei a bola Eu sei Mas o cara me chamou a equipe pro duelo Final de jogo 112 a 97 Olha ali, cara Quantas conquistas Eu abri Com essa vitória Vitória fora de casa do Miami 112 a 97 Estamos com 3 vitórias E 2 derrotas Na temporada Até o momento Só o começo E ainda Falando disso Da temporada, né Eu vou adotar, rapaziada Por enquanto No começo Eu não vou fazer isso Porque tá rolando Muitas cenas ainda Eu não sei Quando que eu posso encurtar Isso aí Mas eu vou Tentar colocar 5, 6, 7 jogos Em um vídeo só Tá? Mostrando os resultados E alguns mostrando alguns lances E tal Pra gente acelerar Como sempre aí Eu tenho tentado fazer Nas últimas carreiras do canal Certo? Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre Com o seu like E o comentário Valeu Fui! Fui!